DDD3399111443. Boa tarde, Nico. Aqui é o Carlos do Altinópolis. Foi um prazer ter atendido você terça no supermercado. Rapaz, minha mãe e minha avó estão aqui ligadas no seu programa. Ele fez uma foto comigo, não foi? Ô, cadê a foto, Carlos? Oxi! Manda um abraço pra elas, fazendo favor. Sônia e Maria das Dores, que Deus, com o seu infinito amor, abençoe você e toda a sua equipe. Seu programa é nota, nosso Deus. E agora aí, diretor, o senhor que sabe esse trem e tudo aí? 10 quartilhões. Hã? É 10 quartilhões. Não é 10 quarteirões, não, rapaz. 10 quartilhões. 10 quartilhões é uma pessoa que tem muito dinheiro, não é, ô diretor? Quem tem... Alguém tem 10 quartilhões na conta? Tem, não. Ninguém tem isso, não, senhor? Gabigol tem? Quem, Gabigol? Só se for o Gabigol do Flamengo. Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é a Cristiane do Barro Jardim Péro. Nico, os parabéns hoje. Vamos para uma pessoa super iluminada, minha amiga Cida. Ah, Cida aí, ó. Quero desejá-la um dia cheio de bênçãos, vida de Deus pra ela. Toda a felicidade do mundo, saúde, paz e muitos anos de vida. E é o que desejo-te, ó. Parabéns, minha amiga. Nico, o BG é top! Obrigado! Vocês são nota mil vezes mil? 10 mil, né? Isso aí é fácil. Qual é mesmo o resultado que vocês são, Nico? Acertei? Mil vezes mil? Hã? Ó o diretor multiplicando, diretor. Na calculadora? Hã? Mil vezes mil, um milhão? É? E eu acertei, então. Falei quanto? Não, 10 mil, o dízimo de um milhão, rapaz. Você é sem fé demais, moça. Pelo amor de Deus. Quero ver se você é bom em matemática. Eu já fui, Cristiane. Deixei a matemática lá atrás. Aí eu vim para as humanas. Não era fera na matemática. Boa tarde, Nico. Olha aí, minha galera, ligadinha no balanço. Parabéns pelo Jornal de Qualidade que só vocês têm. Deus abençoe toda a equipe. Júlia, Isabela e Ana. Olha lá, a minha carinha bonita lá, ó. Eu estava com raiva de alguma coisa lá, ó. Timotênse, morto a tiro e facada. Eu estava comentando lá, ó. Eu dou conselho para essa geração aí, ó. Para ficar no caminho do bem. Obrigado, meninas. Júlia, Isabela e Ana. Olá, Nico. Tudo na paz, Jesus? Tudo bem, graças a Deus, Penha. Estamos aqui almoçando e curtindo o melhor do BG, com o melhor apresentador. Você anota mil. Manda um abraço para a Maísa, que é a sua fã número um. Maísa! Vou dar um abraço na Maísa. Maísa, minha filha. Toma cá esse abraço. É o abraço do Balanço Geral. Ela te segue e curte no Instagram. É verdade, verdade. Abraço a você e sua equipe. Balança, Fabriciano. Balança, Fabriapenha Facundes. Falando em... Que ela falou que me segue lá, ó. Coloca meu arroba aí, ô Panterinha, ó lá. Ela te curte e segue no Instagram. Ó lá. Arroba Nicomédias Feliz. Segui lá. Quanto que a pessoa ganha para me seguir? E eu ganho quanto? Nada. É só para interagir. É, mas lá no meu Instagram eu não falo mal de ninguém. Não fico metendo além de nenhum posto, nada. Não, não. Meu Instagram eu posto meus netos, eu tocando, cantando de vez em quando, pregando. E aqui no Balanço Geral. Só isso que eu posto. E comida. Agora o negócio de, ah, não sei quem, é vagabundo, não sei quem, robô. Isso aí não é no meu Instagram, não. Vai procurar outro Instagram. O meu é só da paz. É só do bem. Próxima. Boa tarde, Nico. Aí sim, hein. Colheita. Aqui, nós estávamos falando, hein, pai. Como é o nome do negócio? Carboidrato. Aí. Manda um alô aqui para nós no distrito Serraria, em Periquito. Olha, eu vou aí, ué. Eu vou aí. Estamos trabalhando aqui no Rancho Souza Alves. Aqui nós temos uma horta orgânica. Manda um alô para o Arthur. Tu, Sinério, Lourena, Igor, Wellerson e Eleni. Eu vou aí. Serraria e Periquito. Eu vou aí. Olha, rapaz, aquele ovo original. O outro ovo não é de verdade. Não, diretor, aquele branco. Aquele ovo branco é o quê, então? Que compra no supermercado? É de granja, rapaz. É de galinha também. Alguém faz o ovo. Faz o ovo é galinha. Isso aqui é a galinha original, a galinha criada na terra. Alface, abacaxi. Olha, eu vou aí, mas tem que ter um almoço arretado num sábado. Nós vamos no seu carro, Nike, lá. No distrito de Serraria, pertinho aqui, ó. Beleza? Eu coloco 10 reais de gasolina, de etanol. Não dá nada, não. Próxima! Olha o feijão com pele, ó. É mal criado. Boa tarde, Nico. Vamos almoçar. Ah, eu aceito. Os tomates e as cebolinhas foram colhidos aqui na chácara em Ipaba. Você é mil. Olha a quantidade de gente que tá plantando nessas hortaliças. Essas coisas aí. Isso é muito bom. E esse bife foi plantado em qual horta, hein, Nike? Eu gosto, eu gosto. Próximo! Morango? Não é morango, não, rapaz. É tomate aqui, ó. Tomate, os tomates. Próxima! Morango, esse cara é doido. Aí, Leite! Tava sumido o Esla? Ó, o galã! Olá, Nico! Me chamo Esla e assisto o seu programa todos os dias, junto com minha mãe, Laura. Manda um alô pra mim, o Esla é do Ipiranga e Itaflotone. Um grande abraço pra você e toda a equipe do Balanço Geral. Quando você vier aqui, vamos tirar aquela foto. Ô, aí eu estive aí, ó. Há três semanas já? Duas semanas, não sei. E você esqueceu de mandar um abraço pro seu amigo Jeremias, hein? Vai ficar bravo com você. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é a Marcilene. Manda um abraço para o amor da minha vida, o Renato. Nico, vocês são mil. Ó o Renato no corredor ali, ó. Aí sim, hein, Renato? Renato é o cara! É o amor da vida da Marcilene. Tamo junto! É o amor! Daqui a pouco tem mais. DDD 33 99 111 14 43. Nosso mural é democrático. Aparece todo mundo ali. Mandou, aparece. Tá 알아 look também. Tuiva 2. Ddd vai terdriva. No saco de luxo, tchau.